Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori. Hoje, uma sugestão de face venda deliciosa, que é sucesso de vendas. Um potinho de prestígio, isso mesmo, uma sobremesa prestígio no pote, um bombom prestígio no pote, digamos assim. Aqui é uma camada de chocolate, uma camada de cocadinha cremosa, outra de chocolate. Gente, é uma delícia, vale muito a pena você fazer, dá um bom lucro, é fácil de preparar e muito mais fácil de vender, porque é uma delícia. Fica até o finalzinho do vídeo, porque no final eu te passo todas as informações, preço de custo, validade, conservação e te dou a sugestão de preço de venda. E se você gostar, já me ajuda aí, clica no botãozinho gostei, deixa aquele joinha que é super importante para o crescimento do canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Agora chega de conversa, vamos logo preparar essa delícia e começar a faturar. Então aqui em uma panela eu já coloquei uma colher de sopa de margarina. Eu estou utilizando margarina com sal mesmo, mas aí fica ao seu critério. Vamos acrescentar duas caixinhas de leite condensado, caixinhas de 395 gramas cada. Vamos acrescentar também uma caixinha de creme de leite 200 gramas e vou acrescentar também uma garrafinha de 500 ml, deixa eu mostrar aqui para vocês, 500 ml de leite de coco. Vou colocar todo o conteúdo dessa garrafinha aqui, 500 ml. E agora eu vou acrescentar um pacotinho de 100 gramas de coco ralado. Nesse caso aqui eu estou utilizando o coco em flocos, mas você pode utilizar o coco ralado da sua preferência. Eu aconselho utilizar esse em flocos que vai ficar bem mais gostoso, vai agregar mais valor à sua sobremesa. Mas pode ser aquele mais fininho mesmo que você encontra no supermercado, que é um pouco mais barato. Ou se você tiver coco fresco também dá certo, fica até melhor. Então vou acrescentar esse pacotinho de 100 gramas aqui na panela. E agora vamos misturar tudo e levar para o fogo. Então agora vamos ligar aqui o fogo, fogo médio, tá? E vamos ficar aqui mexendo constantemente, não pode parar de mexer em fogo médio até que comece a ferver. Quando começar a ferver eu volto, dando continuidade aqui para vocês. Então agora aqui, ó pessoal, começou a ferver, ó, já está fazendo borbulhas. Agora a gente abaixa o fogo totalmente e com o fogo baixo vamos continuar aqui mexendo sem parar por mais 3 minutos. Então pessoal, a partir daquele momento que começou a ferver, abaixei o fogo, continuei aqui mexendo com o fogo baixo por 3 minutos. Agora vou desligar, vamos desligar e vamos esperar esfriar totalmente. Agora aqui pessoal, eu vou utilizar esse chocolate aqui para fazer uma ganache. É uma cobertura fracionada, tá? Eu estou utilizando blend. Você pode utilizar meio amargo, ao leite, fica ao seu critério. E se você quiser usar outro tipo de chocolate, chocolate nobre, fique à vontade. Eu vou estar utilizando esse aqui. E o valor que eu vou te passar no final do preço de custo é baseado no que eu utilizei, né? Que é esse chocolate aqui, ó, cobertura fracionada. Não se preocupe que vai ficar muito gostoso e com uma consistência excelente, tá? Então eu vou utilizar, esse aqui tem, ó, 1,50 kg. Eu vou utilizar metade desse pacote, tá? Vou utilizar 500 gramas. Então eu vou levar esse chocolate ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até que esteja totalmente derretido. Então aqui, ó pessoal, o chocolate já está totalmente derretido. E a gente vai colocar aqui uma caixinha de creme de leite. É importante que esse creme de leite esteja em temperatura ambiente, tá? Não use creme de leite gelado, pra não dar um choque térmico, porque o chocolate está quentinho. Então vamos misturar bem, até agregar totalmente o creme de leite e obter uma ganache. Até que fique tudo homogêneo. Então aqui, ó pessoal, misturei bem, está prontinho. Está prontinha a ganache aqui, ó. Vamos agora então montar os potinhos. Então aqui, pessoal, já temos aqui a ganache. Já temos também o recheio de coco. Ó, ele ainda está morninho, tá? Não está totalmente frio, mas também não está quente. E a consistência dele agora é essa aqui. Mas depois que ele for pra geladeira, ele vai ficar um pouquinho mais consistente, tá? E o potinho que eu vou estar utilizando é esse. É o Galvanotec G670. Ele é de 110 ml. Então aqui a montagem é bem simples, não tem nenhum segredo. Eu começo colocando um pouquinho de ganache aqui no fundo do potinho. Não é muito, tá? Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui um pouco de ganache. Agora a gente coloca um pouco desse recheio cremoso de coco. Esse aqui a gente coloca um pouco mais, tá? Vamos colocar uma camada mais generosa aqui no meio. E agora a gente completa aqui com ganache. Mais uma pequena camada de ganache só pra cobrir. E aí é só levar o potinho para a geladeira. Esperar umas duas a três horas. E já vai estar pronta pra ser servida, pra ser vendida essa sobremesa. Ó, prontinho. Então agora eu vou montar todos os potinhos. E daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês quantos renderam. E passar as informações de validade, preço de custo, preço de venda, sugestão, né? De preço de venda. Então até já. Ah, só um detalhe que faltou eu falar, pessoal. Eu vou montar todos. Vou levá-los para a geladeira. Vou deixar na geladeira por três horas. Aí então que eu volto mostrando o resultado final e passando essas informações, tá bom? Então até logo. Então pessoal, aqui estão prontinhos os potinhos. Essa receita, pessoal, rendeu 15 potinhos, tá? Como eu já disse, esses potinhos são de 110 ml. Então o rendimento foram 15 potinhos. O preço de custo que ficou pra mim de cada um é de dois reais, tá? Lembrando que eu faço o cálculo de tudo que eu gastei, inclusive a embalagem. Aqui, onde eu moro, né? De acordo com o que eu pago nos ingredientes aqui. Cada potinho desse tem um custo pra mim de dois reais. A sugestão do preço de venda, eu sugiro que você venda de quatro a cinco reais. Tá um bom preço, dá pra vender. Seu cliente não vai reclamar, é uma delícia. E dá pra você ganhar aí um bom lucro. E se aí onde você mora tem a possibilidade de vender mais caro, de lucrar um pouquinho mais, ótimo. Aí fica ao seu critério. Eu tô dando somente uma sugestão. Quatro, cinco reais, tá um bom preço, tá? É a conservação em geladeira e a validade até sete dias conservado na geladeira. Então eu espero muito que tenham gostado. Eu vou ficar degustando um pra mostrar pra vocês como ficou a consistência. Vou deixar vocês aí vendo esse resultado. E quero já agradecer a todos que estão aqui até o finalzinho do vídeo. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Que essa receita venha te ajudar a ter uma renda aí trabalhando na sua casa. Muito obrigada. Que Deus abençoe tudo que fizermos para vender. Que onde colocarmos as nossas mãos seja tudo muito abençoado. Que haja bênçãos e prosperidade. Não esquece de me ajudar clicando no botãozinho gostei. Deixando aquele super joinha. Que é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho